Você sabe onde é a laje de Manitiba, não? Olha essa série, velho. Eu já abastei um buraco, velho. Voltou? Deu tempo. Boa lá lá. Como a gente tem surfando só no Rio Grande do Norte lá e não tinha nenhum suel grande pra... né? Não bate suel grande lá, né? Mas tudo bem. Acho que precisava de um pouco mais de onda e me jogar em umas ondas maiores, né? E aí eu entrei em contato com o Alemão. O Alemão falou, pô, vem, moleque, que vai tá irado. Aí, pô, a gente saiu de lá, claro, com todos os cuidados, né? Porque é uma loucura no mundo aí. Tô irado. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí